Olá amigos, bom dia! Hoje eu vou plantar gengibre. Gengibre é uma planta herbácea originária da Índia e da China. Quando essas folhas estão assim já amareladas, significa que já tem gengibre, que já está no ponto de colher. Se adaptou muito bem ao Brasil, principalmente na região norte. E aqui na realidade eu plantei assim, por acaso, eu só peguei um pedacinho do risoma e coloquei nesse vaso. Peguei na casa da minha mãe, que ela tem um pouco mais lá. E cresceu, desenvolveu. E agora eu vou, eu diria assim, quadruplicar minha plantação de gengibre. Então agora eu vou colher. Na realidade eu vou verificar se deu rendimento. Porque nós sabemos que quando se planta em vaso, o rendimento não é tão bom quanto na terra, no chão. Mas para quem tem vaso, quem tem pouco espaço na sua casa, já é uma alternativa. Então vamos lá. Pelo que eu estou vendo, tem poucos risomas. Mas é isso aí. O importante é que eu tenha começado a minha plantação. Eu vou tentar virar esse vaso. Gente, eu acho que a produção foi boa. Porque quando eu enterrei aqui, que eu plantei, na realidade foi só um pedacinho de risom. Assim, deixa eu mostrar. Aqui, deixa eu tirar a folha aqui, que não vai interessar essa folha agora. Foi desse tamaninho aqui que eu enterrei apenas. Só isso que eu trouxe aqui da minha mãe. E desse tamanho, equivalente a dois centímetros. Então, para quem não teve trabalho só, colocou aí, deixou no sol e na chuva. Para mim, eu acho que foi bom. Pelo menos nós temos dois pedaços de grande de gengibre. Eu vou lavar agora. Tiro essa folha, que não vai interessar mais. E aí, eu vou replantar. Como eu falei, a minha ideia é quadruplicar. O gengibre é uma planta maravilhosa, gente. Além de ser uma planta medicinal com uma extensa lista de benefícios à saúde, ele é usado também na culinária. Para fazer usar em várias situações. Para baixar o colesterol alto. Para controlar a pressão arterial. É usado também para diminuir a tosse. Dores musculares. Se faz compressas com gengibre. Para poder cuidar dores de reumatismo. Para garganta, inflamação da garganta. Se faz xarope, chá, pastilhas. Tem uma lista muito boa. Sem contar que com seu sabor apimentado. Ele é usado também na culinária de modo geral. Usado em pratos, em temperos de comidas. Usado para fazer bolo, bebida, chá. Biscoito. Inclusive você pode fazer conserva de gengibre e ficar usando aos poucos. Você corta em fatias fininhas e depois coloca na água com sal, açúcar, um pouquinho, vinagre. Algumas pessoas colocam apenas com água. E aí vão consumindo no dia a dia, pouquinho, pouquinho. Agora a gente vou lavar e volto ao vídeo já já. Para plantar, gente, está ótimo esse aqui. Já tem dois brotos aqui iniciando. Vou usar esse. Vou usar esse aqui. Pode cortar, pode quebrar, não tem problema. Vou usar esse completo também. Pronto, vou usar esses pedacinhos aqui. Vou distribuir nos vasos. E esse daqui vou deixar para o nosso consumo. Lavar bem, lavar melhor depois. Vou até tirar esse brotinho daqui para plantar também. Quem sabe até aumente minha plantação, além dos quatro. Eu falei que ia quadruplicar. Então, gente, vamos agora colocar nos vasinhos. E agora eu vou renovar minha plantação de gengibre. Já preparei nesses quatro recipientes aqui. Vaso, bacia, a terra já está muito bem preparada. Misturada com farinha de osso, torta de mamona, compostagem. Está drenada com um pouquinho de areia de construção. Porque sempre que você vai plantar algum tipo de batata, de tubérculo, que seja bulbo principalmente. Ou risoma, você deve ter uma terra bem drenada. E aí a areia de construção, nesse caso, ajuda um pouquinho. Certo substrato. Então, gente, para plantar, não tem dificuldade. Para plantar aqui é o seguinte. Eu vou simplesmente enterrar um pouquinho. Questão de três centímetros. Posso até fechar completamente. E assim vai. Em cada vaso eu vou fazer isso porquê. Aqui eu vou colocar uns dois desses. Foi assim que eu fiz a primeira vez. Tem pessoas que colocam primeiro na água para poder enraizar. Mas essas formas de plantar variam de acordo com a região. Aqui, por exemplo, no norte, quando é quente, o gengibre vai muito bem. Basta enterrar aqui na terra, regar. E logo depois começa a vingar. E é isso aí, amigos. Bom dia e até o próximo vídeo. Bom dia e até o próximo vídeo.